Paz do Senhor, boa tarde povo! Senhor, eu venho agora te agradecer Por tudo que o Senhor me fez saber São coisas que eu nunca merecia Senhor, aceite esta humilhança E saia do fundo do meu coração Overejo sinceramente para Ti, Senhor Senhor, com lágrimas caindo dos meus olhos Eu paro pra pensar que eu era E volto a pensar no que Deus fez por mim Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída Um caminho certo te gostou Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída Um caminho certo te mostrou Senhor, Senhor Com lágrimas caindo dos teus olhos Eu paro pra pensar no que eu era Eu paro pra pensar no que eu era E volto a pensar no que Tu fez por mim Senhor, Senhor Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída Pois quando eu não achava uma saída Pois quando eu não achava uma saída O caminho certo me mostrou 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 Legenda Adriana Zanotto